Música O vice-reitor de pós-graduação, pesquisa, extensão e cultura da Univale, Valdir Sequinel Filho, foi o primeiro pesquisador a receber a comenda do mérito acadêmico das universidades brasileiras em 50 anos da instituição. Mestre e doutor em Química Orgânica pela Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, é também coordenador internacional da Rede Ibero-Americana de Estudo e Aproveitamento Sustentável da Biodiversidade Regional de Interesse Farmacêutico, RBIOFAR, e da Rede Ibero-Americana de Investigação em Câncer, além de colaborar com diversas publicações científicas nacionais e internacionais. A autórga foi entregue no 6º Fórum de Reitores das Universidades Brasileiras, na Univale, em Balneário Camboriú. Nós tivemos 27 nomes indicados para concorrer à comenda do mérito acadêmico e, dentre esses 27, foram escolhidos 5 os mais votados e, dentre os 5, aquele que realmente foi agraciado com esse reconhecimento de mérito. É interessante que esse é um trabalho em parceria com o Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento, CNPq, que chancela essa comenda do CRUBE. Isso também é um prestígio para o meio acadêmico, que nós tenhamos a visão, o olhar do nosso sistema universitário para homenagear pessoas que, no meio acadêmico, fazem produções, tenham capacidade de interagir em várias áreas, tenham artigos publicados em livros e revistas de alto impacto acadêmico. É um motivo de muito orgulho, muita satisfação, porque ser indicado no meio de tantos expoentes da educação brasileira realmente é algo que me deixou muito feliz e emocionado e é um reconhecimento não apenas à minha pessoa, mas também a toda a minha equipe de técnicas administrativas, professores que me acompanham na produção científica durante esses mais de 22 anos de trabalho na Universidade Vale de Itajaí. Legenda Adriana Zanotto